O CÃO ARREPENDIDO Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Charles, muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu orelhas tão fartas, com seu orelhas tão fartas. Mamãe querida, meu coração por te bate... Como o caroço de abacate. Menino! Mamãe querida! Já me deixou derretida! Ele pensou que você não sabia rimar! Meninos, quietos! Quietos! Com licença. Com licencia, por favor. Tem. É só um cantinho. Com licencia, por favor. Arrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tchau, tchau.